E atenção agora, vamos girar aqui e voltar a falar com Camila Rodrigues, que está ao vivo comigo aqui no Balanço Geral. A chuva forte de ontem matou mais de 140 pintinhos de um produtor de Aparecida de Goiânia. Ele trabalha ali com a reprodução de pintinhos caipiras e tem as imagens aí, olha aí pra você ver. A água da chuva inundou toda a área que ele utiliza para colocar os pintinhos quando saem das chocadeiras. Olha o prejuízo que ele teve aí e a Camila vai trazer mais detalhes aí pra gente sobre a situação. Foi muita água, né Camila? Exatamente, Aloares, a gente está na Vila Mariana, aqui em Aparecida de Goiânia, também uma região bastante afetada com a tempestade de ontem. E aí nesses lugares aqui, o João Roberto vai mostrar pra gente, esses lugares que funcionam como uma espécie de maternidade pra eles. Assim que esses pintinhos nascem, né, depois de passar ali pela incubadora, eles vêm pra cá, é ligado essas lâmpadas, uma espécie, igualzinha essa caixa aqui. E aí mais de 200 pintinhos estavam espalhados aqui por esses três ambientes. Aí veio a água, a chuva forte e acabou inundando esses espaços. Desses 200 Aloares pintinhos que estavam aqui, 143 acabaram morrendo. O Iranilso, que é o dono aqui, que é o responsável, né, por esse lugar aqui, contabilizou. Você não estava aqui na hora, né, Iranilso? Na hora que você chegou, você já viu a cena aqui, uma cena triste, inclusive, né? Boa tarde pra você. Boa tarde. Quando eu cheguei, estava tudo, eles estavam tudo boiando, né? Eu fui, eu nem fiz a filmagem na hora, só tirei e coloquei no cubatório aqui na chocadeira, só pra secar alguns. Infelizmente teve muitos que morreram, mas ainda salvei muitos ainda, né? Tinha quase 300 pintinhos ali. Aí eu espalhei aqui, coloquei um pouco aqui, um pouco ali. Tinha esses maiores também aqui, que acabaram morrendo quase uns 30. Mas aí não... Graças a Deus eu não perdi todos, né? Você já calculou o prejuízo desses que morreram? Ah, dá equivalente a uns... Um dinheiro dá uns 800, 900 reais. Você já tinha passado por uma coisa semelhante assim, Iranilso? Já, eu passei lá em Aragoiânia, faltou energia e a chocadeira estava com mais de 3 mil ovos. E eu perdi tudo, passou 3 dias, estourou o transformador, né? Passou 3 dias sem energia e eu tive essa perca, foi muito grande. Não tive... É... Dá cego, eles falaram que não tinha... Eles alegaram um monte de coisa e eu acabei perdendo. Até comprei um gerador pra não ter mais esses prejuízos. Aqui também tem uma casa no fundo, a casa chegou a ser alagada ou foi só essa parte aqui? Essa parte aqui, o Loares, que é essa maternidade de pintinhos, fica bem no quintal da casa, na parte da frente da casa. A água chegou aí pra outros lados também da sua residência? Não, só no quintal mesmo aqui, a redor aqui. Aí, mas nunca tinha feito isso de encher aqui. Primeira vez? Primeira vez. E aí, o Loares, o que ele teve que fazer? Vou pedir pro João Roberto mostrar aqui pra gente. Pode abrir aqui, Iranilson, pra gente mostrar pro pessoal como é que foi feito aqui. Assim que ele viu ali, alguns ainda sobreviveram. Essas caixas, esse é o nascedor. Pera aí só um minutinho, Iranilson, pode falar aqui pra gente. São essas caixas. Ah, sim. E aí ele foi colocando as caixas, né? Essa espécie de suporte aqui. Ainda tem esse pouquinho aqui ainda, que tá terminando de secar, né? Eles tão molhados aí, tá vendo? E aí aqui eles secam de forma mais natural do que... Aqui é a maternidade, é uma chocadeira, né? Aí aqui é só pra nascimento. Então, eu coloquei todos aqui na mesma hora. Só que muitos chegaram a morrer, né? Iranilson, a gente tá com mais previsão de chuva. O que você pretende fazer pra tentar evitar mais prejuízo? Eu vou fazer uma paredinha do lado ali tudinho pra evitar. Eu ia aumentar o piso, né? Só que eu vou fazer parede ao redor, pra evitar esse tipo de situação. Obrigada, viu, novamente pela sua participação. E, Oloares, eu achei tão bonitinho, inclusive você, né? Compra bastante, aí eu comecei a brincar aqui com eles. Esses aqui são recém-nascidos, né, Iranilson? Isso. Olha que gracinha, esse aqui tá meia risco. Vamos voltar pra sua casa aqui. Deixa eu pegar um outro aqui bonzinho. Olha que gracinha, gente. Uma dó, né? Uma judiação, né, Oloares? É o que aconteceu. Agora o Iranilson vai adotar algumas ferramentas pra evitar que a água entre aqui novamente. Volto com você. Ô, que pena, né? A gente vê a chuva, mas o Iranilson, pode dar um abraço dele por mim aí, Camila. O Iranilson, é dele que eu compro, né, os pintinhos que eu crio na chácara. É uma pessoa do bem, um cara humilde, um cara batalhador, um cara que sustenta a família com esse tipo de atividade, um cara super bacana e que merece muito. Pode ter certeza, viu, Iranilson, que você vai recomeçar, viu? Você é um cara batalhador, lutador e vai recomeçar e vai conseguir reconstruir aí. Pergunta se esse tupetinho é o meu, Camila. Iranilson, o Oloares tá perguntando se esse aí é o dele. É o dele, esse aqui, ó, tupetinho, ó. Ah, eu sei que você não tem só um aqui, não, tem vários, né, Iranilson? É, ele tem mais de cem um pouquinho. Rapaz, olha aí, ó, mais de cem aqui, Oloares, todos aqui, ó, são em salvos. É, é que quando nascem esses pintinhos diferentes assim, ele separa pra mim, vê se pode, né? Um criador de frangos exóticos, já viu, Yuri, um negócio desse? Nasce, né, nasce esse com tupetinho, cores diferenciadas, ele separa pra mim, né, ó, é muito bacana. Iranilson, um abraço pra você, obrigado, Camila, então fica aí, gente, prejuízo, é, é, vai pra chocadeira, tem todo um processo ali e, nesse caso, mais de cem pintinhos morreram, infelizmente, por causa da chuva de ontem em Aparecida de Goiânia, viu? Olha aí, essa aí é a galinha, a japonesa ou chinesa, Camila? É japonesa, né, Iranilson, você falou o nome dela? Sedosa do Japão. Eu até perguntei pra ela, Oloares, assim que eu cheguei, que eu vi ela, falei, rapaz, ela tomou chuva, que tá com o cabelo espetado assim, né? Aí ele falou que não, que é a pelagem dela mesmo, né, que ela é justamente exótica, é uma ave ornamental, não serve pra alimento, né? E aí ele disse que muita gente compra pra poder realmente ornamentar ali a chácara. É japonesa, então, né, Iranilson? É isso, Oloares. Obrigado, Camila, obrigado aí, viu? Iranilson, um abração pra você, viu?